E estava eu escondida debaixo da mesa, com um pano na cabeça, porque eu controlava umas coisas técnicas, e estava escondida ali, com um videozinho, o Léo com um lenço na cabeça atrás da câmera, e a Laura olhando meio de longe, assim, fazendo o som com uma vela, não olhando, com o corpo meio virado para o lado. E que, para ela, isso foi muito importante. Então, assim, ao mesmo tempo, eu olhando-se mais, eu imaginaria que isso deixaria a coisa mais tensa. Então, acho que, obviamente, tem uma questão de equilíbrio que depende um pouco de cada ator. Mas, para voltar à sua pergunta do que é direção de atores para mim, para mim, a direção de atores é a escuta do elenco, a escuta de o que é o que aquele corpo e aquela pessoa querem e dão conta de fazer. E aí sempre forçando um pouquinho, tomando cuidado para não forçar demais. E aí sempre forçando. Obrigado.